É a polícia, mano. Polícia, polícia. Gosto! Desce no carro! Desce no carro! Coloca a beira! Ih! Figa! Nossa! Rebrou para a beira! Ah não, já estava! Olha isso do cara! O cara estava vetando UFC! Ih! Olha o bico! É uma Porsche Panameira? Macan? A Macan é mais barata! E aí, seus vados! Beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo para vocês aqui no canal do Lada Ranty, rapaziada! Vocês já viram que eu estou aqui na TK! Acabei de bicudar essa Porsche Macan aqui! Meu Deus do céu! Ainda bem que não quebrou meu tênis! TK de tênis aqui é caro, hein, mano! Imagina! Mais caro que essa Porsche! Brincadeira! Mano! E a resenha de hoje? Qual que vai ser? Mano! Primeiro eu quero agradecer o Leo! Leo e Thiago! Eu posso falar que os caras são meus professores! Do YouTube! Não, mano! Se um dia eu estourar no YouTube e falar Mano! Quem ensinou o TK foi a gente! Já estourou! Mano! Já estourou! Mano! O seu primeiro vídeo! Quanto que já está? Puta! Eu não vi hoje! Hoje estava 15 mil! Mano! Na moral! O primeiro vídeo, velho! Todo mundo sabe que o primeiro vídeo quando você posta no YouTube, mano! É tipo... Você pensei a existir, mano! Não! Eu pensei já! Mas eu vou... Você pensei... Pô! Meu Instagram é muito mais forte! 17 mil! 17 mil! Mano! Já manda seguir lá, velho! Se inscrever! Agora não dá pra seguir! Não! Vamos fazer o seguinte! Hoje, rapaziada, tem desafio do cartão! Se o TK pagar hoje, de novo! É! Aí, meu amigo! Aí, não vai zoar! Aí, não vai zoar! Mano! Hoje, desafio do cartão! Meu amigo do céu! Eu estou com você, né Leo? Eu sou só um convidado! Não! Você vai pagar também! Só pra ajudar a fazer o vídeo! E a última conta que eu paguei, eu achei sacanagem! Foi 750! Foi 750! Eu não posso comer o meu cartão hoje! Não! Não! Vai por! Mano! Se cair hoje no TK de novo no desafio do cartão! Meu amigo! Não! Eu juro! Por tudo que é mais sacado! Você acha que eu quero pagar 700 reais? Que combinado errado isso aí, filho? Você tá maluco? Combinado doido! Mano! Hoje, a gente veio aqui no TK só pela resenha mesmo! Eu não tô a fim de comprar nenhum carro, até porque não tem dinheiro! Tá bom? Gastei! Comprei uma CB mil, mano! Cheguei na Londrina! Oportunidade! Pagou barato! Paguei! É bagulho tricolor! Nosso bagulho bravo! Vamos vender e ganhar um dinheiro com ela então! Hã? Vamos vender e ganhar dinheiro! Quer colocar aqui na loja? Vender moto também? Vendo moto! Mano! É o seguinte! Vamos partir então almoçar, mano! Já são... Meio dia alguma coisa que meu celular acabou a bateria da pote! Pensei que tu tava tendo, mas não tá tendo! Vamos partir então? Vamos lá! Só vai nas três hoje? Vai vir a rapaziada! Vai todo mundo? Vocês vão ir também? Vamos! Já fui do cartão, tá ligado? Quer isso com nós também? Vamos? Eu não posso! Pode! Tem que cuidar da loja! Tem que cuidar dos carros aqui! Tem que cuidar dos carros aqui! Pelo amor de Deus! Meu amigo! Vou... Agora vou falar pra você mano! Você vai ver o cara que tá milionário quando ele começa a tirar o teto da loja e colocar teto solar mano! Já tem teto solar nas Porsche! Falar com você! Você não gosta de teto não? Você gosta de teto? Não! Coloquei o teto solar né mano! Tem que ter teto solar! Carro sem teto, loja sem teto não fia! Tem que ter né mano! Tem que ter! Bora! Vamos partir! Muito obrigado moço! Você é? Eles vai cuidar de vocês! Oh! Tá de boa? Boa! E rapaziada! Se liga no meu Golf GTI mano! Tá aqui fora! Mano me desculpa! Não é meu Golf GTI mais! Já foi vendido! E o cara mano! O cara fez um bagulho louco! Olha isso aqui mano! Ele colocou isso aqui! Colocou! Mano eu vou... Eu vou ver com o TK se eu posso gravar um vídeo no Golf Eu vou falar o que que ele fez mano! Ele colocou um escapamento de... Tipo um... Um escapamento muito caro! Eu não sei que o escapamento foi! Qual o valor? Eu não vou falar nesse vídeo agora! Porque eu não sei! Não quero falar coisa errada! Mas ele mexeu no motor ali rapaziada! O bagulho tá forte! O meu Golf GTI mano! Não é meu mais né! Mas eu to acostumado a falar! Mano! Esse carro aqui! Mudou! Mudou! Mano! Se eu não me engano! Foi um comprador do Corinthians que comprou ele! E que carrinho é esse? Eu já tô com meu cofrinho! Cofrinho? Meu cofrinho porra! Eu achei bonitinho o carrinho pra dar pra mãe esse carro! É mano! Nossa! Carrinho nervoso! Nem caducei dentro! Quanto que é? 35 mil! Tem até teto ó! Nossa! Nervoso mano! Nervoso! 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 Mano! Vamos partir pro desafio do cartão! E depois eu quero falar com o Tecar sobre o meu... Não é meu Golf! Eu quero falar com o Tecar sobre o Golf! Se eu posso gravar um vídeo com ele! Fala mano! Thiaguinho! Você viu o Golf do jeito que tá? Eu vi! É que ele leu o seu mesmo né? É mano! Olha a placa! Tipo! Não vou falar! Mas olha ali! Era o meu mano! E tipo assim... O cara deu um talento! O cara deu um talento nele! E eu fiquei sabendo que a... Que o motor dele tá mudado! Mano! Mano! O motor do meu Golf! Tipo! Mudou! Ele falou que tá cantando o pneu em terceira! Ah! Então ele deve ter colocado os barulhos! Ah! Tá ligado! Ele colocou acho que outro... Outra turbina! Aumentou o estágio 2! Estágio 3! Estágio 3! Estágio 3! Pra fazer isso! O bagulho tá muito forte! Ele colocou o escapamento mal caro! Modificou todo o carro! E o carro tá brabo! Você sente saudade? Ah! Não sente né mano! Mano! Eu vou andar com ele hoje! Se ele estiver muito bravo! Eu vou ficar meio arrependido! Sério? É mano! Mano! Foi um jogador do Corinthians que comprou ele! Eu acho que foi o Thiaguinho! É? Costa! 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 A polícia mano! Polícia! Polícia! Costa! Costa! Desce do Crescento do Crasco! Desce do Crasco! Desce do Crasco! Vai ficar bem! Desce do Crasco! Desce do Crasco! Tá com isso! Para pra ele? Tá com isso aí mano? Não, não, não! Não, não! 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 Até aí! Esse carro está com um desespero nato É meu? Desespero nato? Na moral, prende os dois Vamos pegar os dois Vamos pegar os dois Vamos pegar os dois Vamos pegar os dois Levanta a blusa Vai mano Vamos pegar os dois Vamos ver Eu sei que estou com o dinheiro Vamos pegar os dois Vamos pegar os dois Vamos pegar os dois Vamos pegar os dois Atenção aonde? Atenção aonde? Bombeira Esse carro mesmo Quer alguma coisa errada o carro? Não Se ligar pra alguém vai passar, fica na moral Tá aqui dentro, tá? Vai, gente E aí, Fil… E aí, Henrique Eu falei que ia ter troco Eu falei que ia ter troco e não parei Ô, desgraçado Vai se fuder, prostu Você tá maluco com PK Mano, vou dar um bicudão no cê. Ô, eu deixei a câmera gravando, vai tomar no cú. Vai se fuder. Ah, vai. Ah, mano, tá maluco, eu falei. Vai se ferrar, tem cara. Ô, eu tava gravando, mano, eu tô tremendo, mano. Vai tomar no rabo, viado. Seus é tudo otário, mano. Vai se ferrar, mano. Puta merda. Olha, eu vou parar o cê. Olha o que colocou o gemo. Eu entrei em choque, mano. O leu, o leu, o leu. Eu achei que você ia contar. Você perdeu o malveme, hein. Ele não queria saber. Não, cara. Eu não vi que você tinha o gemado. Já tava os dois do gemado. Você tava gravando. Você já tava lá dentro, viado. Eu quase chorei, mano. Ontem meia-noite. Segura essa boca. Eu acho que a Thammy tinha que ser, vocês não cortaram a mala. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu quase chorei, mano. Tem que ser, mano. Eu falei. Como? Eu não sei se ele ia apresar. É de verdade? Eu não fiz nada. Aí, você tá preso. Eu tô preso. Eu tô preso, velho. Eu tô preso. 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 Vai ter truco. É bom ter nós aparelhos remados aqui, ó. Vexeu. Calma. Olha, ó. Diretinho aqui, ó. O que a gente mais sabe fazer em casa é pintar roda de rosa. Você tá vendo que eu vou pegar aquela Porsche lá do caralho? Porra, mano. Vai ter truco isso aí, velho. Na moral. Ó. Valeu. Foi da hora. Nossa. Vem esses caras, viu, mano? Ó. Que resenha. Valeu. Ó o Thiago do céu. Não, eu falo... Eu comecei bem. Fala a verdade. Não, você começou fodido no YouTube, né, cara? Rapaziada, já todo mundo já dispersou. O Thiago vai estacionar o carro. Mano, eu voltei a take. Eu voltei pra ver a minha cara. Eu tava com cara de choro, tá ligado? Eu tava... Mano, eu falei, caralho, velho. O que que aconteceu? O carro, mano, do Thiago vai sair de misericórdia. De novo? Você tá maluco. Mano, é um carro investigativo, parece, Thiago. Não é nem... Mano, o que que... Ô, o Thiago tem contato pra tudo aqui em São Paulo. Meu amigo, vou falar uma coisa pra você. Que medo que eu fiquei, mano. O Thiago trollou a gente, mano. Na moral, eu quase chorei. Eu manteve a calma, né? Você viu? Não, você manteve a calma pra porra. Porque você sabia que o seu carro tá certo. É, eu falei, não, você tá louco? Eu falei, mano, o que que eu vou explicar pra minha mãe que eu fui preso, mano? Você tá maluco? Thiago do céu, mano. Não, eu só filmo essa cena aqui pra descontrair a cabeça. O quê? Ó. Ah, então vai. Nossa. Nervosa. Pode vir prender a polícia aqui. Não tem porquê pra vocês, não. Mano, na moral, vamos fazer o seguinte. Deixa eu replay aí, mano, na hora que a polícia chega. E eu, sinceramente, fico com uma cara de choro, mano. De choro. Vai, vai pra cá, Thiago. Vai, se eu morrer aqui, descontrair. Rapaziada, vocês viram? Mano, foi na frente do restaurante que a gente vai comer. Com vergonha, tá todo mundo olhando. Nossa, todo mundo do restaurante olhou a gente sendo preso ali, mano. Mano, você tá ferrado, velho. Você vai pagar a conta hoje, mano. Vai, velho. Não, você viu? Você viu do outro lado da roli? Puta que o pariu. Qual eu morri do coração, mano. Bom, rapaziada, já trocamos aqui a ideia, já demos risada. Já falei pro Thiago que eu chorei. Você pegou, mano, você pegou de jeito. E vai ter volta, mano. Na moral, uma roda da sua Porsche vai estar pintada de rosa. Já vou falar, já, tá? Vai ser sem revisar também, ó. Bom, mano, chegamos agora. A gente tá dando risada, conversando do que aconteceu. Tô dando risada que o seguinte, os caras agora, os dois, o Thiago, tá tudo machão. Ah, falei pro policial na hora. Posso ver se tá borrado aí? Nossa, você sabe por que eu não deu um soco nele? É. Que eu não tava com vontade. Agora os caras tão tudo machão, mas na hora... Pô, mas o policial é disfarçado, mano. Não, mas vocês foram muito loucos. O cara te falou, então, se é policial, apresenta aí a funcional. Cara, mas não pode fazer isso. Não, o cara tá com uma arma desse tamanho. Tá armado, tá armado. Não, tá caramona, velho. Não, o cara tá maluco, eu fiquei morrendo de medo. Eu falo assim, me dá a funcional. Ele fala assim, aqui a funcional, aqui, ó. Desclamado, cara. Eu não escutei o que vocês falaram que tá dentro do carro. Mas eu vi... Mas eu não falei nada. Eu só tava com cara de choro olhando. Não, você sabe que, você vai ver aqui na sua cama e não olhei pra dentro, assim, ó. Eu não vi, eu achei que você tinha me visto. Aí eu vi uns negócios mexendo, um negócio passando, mas na hora eu falei, pô, velho. Nem imaginou, né? Não, velho. Eu vi que eu ficava assim pra sua cara acionando, assim, tipo, meu, o que você fez? Eu falei, Thiago, o que você fez com esse carro bambu, o seu aí? Alguma coisa assim, alguma coisa aconteceu. Não, mano, pra mim, o carro do Thiago, eu já pensei que ele tinha comprado, levado um golpe, que tava sem documento. É, essa também. O Thiago zerrou ela sem carteira, eu sem cinto, tipo assim... O policial pediu o documento pra ele tava sem documento e o cara não falou mais nada, só não confiou. Não, aí foi, ó, pediu documento. Aí, algemou, foi pronto. Vai levar preso. Vou ser preto? Não precisa ver meu documento. Achou bom os dois de mão dada. É, mano, já amou os dois, mano. Eu não entendi, tipo assim, eu fiquei, caralho, mano, o que que tá acontecendo, mano? O que eu vou falar pra minha mãe, tá ligado? Eu acho, eu acho que foi, não sei, foi a maior trollagem que já fizemos aqui. Teve até hoje. Eu acho que foi, mano, porque eu acho que foi. Você tiver alguma coisa mais que essa, não? Você tem uma vez que o Renato arrebentou minha moto. Ah, o tanque da velha dele. Tipo assim, a mesma coisa, tipo, olha o que aconteceu. Pega essa BM aqui, ó, chega um cara com martelo e... Blau, 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 blau. Mas é resenha aqui o quê? Ele comprou um tanque velho, mandou pintar igualzinho. Aí eu troquei o tanque, e aí ele pegou ele. Ó, tipo, imagina, você vai embora agora de tarde. Você vai embora agora de tarde. Eu e o Thiago pegam um capô dessa BM aqui, troca. Coloca um velho, só que pinta igualzinho. Não vou perceber, vai, é R8, é R8, né? É, imagina, quebra, arregaça. Aí eu falei, mano, você tá louco? Você tá maluco? Aí, aí na hora que ele viu, ele veio com o meu tanque original, aí... Mas não pode ter troco, senhor, é porque nós estamos 0x0. Não, você tá maluco, tem troco sim, mano. Tem troco sim. Não, tem, vai ter troco, mano. Velho, o troco. Você tá ligado que eu gosto de pintar a roda de rosa, né? A do Renato, pintei a Porsche dele, sem nenhum problema. Você tem umas quatro Porsche aqui. Nossa, não tem carro que é consignado, né, meu velho? Nem brinca com esse negócio aí. Não, nem ligo. Você acha que eu ligo agora? Você acha que eu ligo? Nós já estamos esquematizando. Sabe aquele capô daquela Porsche branca ali? Eu escrevi Léo bem grandão, assim, ó. Nossa, tá maluco. Spray. Não, vai ver. Não tem que ser com os carros que ele vende aqui. Não, tem que ser com os bagulho dele, é pessoal. Não, eu não tô nem aí. O que é dele, que tá na loja dele, é dele. Eu peguei, eu quase chorei, mano. Não sabia nem o que eu fazia isso. Eu tava com medo, mano. Eu falava pra minha mãe que ia ser preso. Mano, eu filmei sua cara, tipo, você tá de longe, dá pra ver se tava cara de choro, mano. Eu tava mesmo. Na hora que eu virei a câmera, eu tava gravando de baixo pra cima. Eu falei assim, Thiago, eu acho que é polícia. Aí, logo veio Google, polícia, polícia. Eu falei, ó, vou deixar gravando. Porque eu tava com medo. Aí eu saí do carro e eu coloquei a camisinha do carro. E deixou certinho. Aí na hora que os caras me colocam pro canto, a câmera não tava mais pegando. A câmera não tava mais... Aí eu falei, pronto. Pronto, é agora, mano. Os caras vão falar um monte pra nós e não tá gravando nada. Você gravou? Rapaziada, vamos fazer o seguinte. Você que quer ver a ideia do Thiago. O que ele quis fazer com isso, mano. A gravação dele, vai tá no canal dele. Mano, o primeiro link na descrição do vídeo já vai tá no canal do monstro. Vamos soltar junto? O Léo e o Thiago são meus professores do YouTube. O negócio é estagnar. Então, vamos soltar junto o vídeo. Você solta no mesmo dia? Isso, aí você posta e depois eu posto. Aí, rapaziada, você sai desse vídeo meu e vai lá no canal do Tecar e vê o dele. Porque o dele foi o que fez tudo. Não, eu vou querer fazer um react disso aí. Eu quero ver minha cara, sua cara. Mano, o meu era desafio do cartão, rapaziada. A gente tava indo almoçar, foi bem na esquina da onde a gente almoçou, tá ligado? Mano, eu fiquei desacreditado, mano. Eu fiquei desacreditado porque... Não, eu vou tentar tomar um golinho desse Jack que tá indo nisso. Esse bequenininho? Não, eu vou tomar um golinho desse dele. Tipo, imagina, eu não imaginei... Eu achei que foi muito rápido. Eu achei que a gente tinha judiado mais de vocês, tá ligado? Ah não, mano. Eu ia chorar. Aí eu ia chorar. Mano, faz o seguinte, vai lá no canal do Tecar, vê o vídeo lá, vê o porquê ele quis fazer isso e vê a visão de dentro do carro. Que era a visão que você tava tendo. É, desde a hora que vocês saíram daqui, eu entrei no carro, no banco de trás e falei, mas vamos... Aí vim vocês passar, eu falei, eu filmei vocês passando e filmei a perseguição também. É? Vocês vivem tudo. Não, da hora. Eu nem sabia, não tinha ideia. Vai lá no canal dele e vê então, mano. E já se inscreve, né, mano? É, se inscreve lá. É, mano, se você gostar de você, vai se inscrever. Demorou, então. Mano, tem que a resenha, você tá ligado? Mano, eu vou deixar esse vídeo por aqui, mano. Se você gostou, deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou? Valeu, falou, um vídeo.